idiota né? A gente também vai também falar. Idiota, você já tem oito filhos. Aí você entrou no MMA por causa do crocópio que você começou a treinar ou não? Não, 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 foi que eu queria me testar, porque como eu tava no jiu-jitsu e eu gostava muito do grappling, sempre olhava o Vanderlei, por exemplo, nessa época era o Vanderlei, né? O Vanderlei, Minotauro, eu olhava e pô, tá louco. Eu sempre olhei pros caras assim, né? E hoje em dia, hoje em dia o Vanderlei é meu irmão, é que nem irmão mesmo, sabe? O Minotauro é do mesmo amigo, mas não é que nem o Vanderlei, porque o Vanderlei tá louco, se eu ligar pro Vanderlei agora, o Vanderlei vem, ele vai, ele vai, dá pra que ele chega, entendeu? Então, comecei a ver o Vanderlei no Pride, como tu falou, o Pride, aquele negócio, pô, o Pride, quem não queria chegar no Pride, né? E eu falava pros meus amigos no começo do jiu-jitsu lá atrás, eu falava, é, um dia eu vou chegar no Pride, vou ser que nem o Vanderlei, eles riam. Dá licença, eu tô falando merda, mas o Pride era mais porradaria, não era, ou não? É que era a regra diferente, né? Era dez minutos primeiro round. Até então, é. Dez minutos primeiro round. Não era, 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 não, assim, podia, podia, julhada no chão. O joelho no chão, podia, 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 na cabeça. Se você comparasse, a parte técnica era bem pior que do UFC. Sim, sim, sim. Mas o show, sim. O show, o show. Mas como chama um que o bigodeira fica trocando o soco?